Dois meses depois de criada a CTI da Petrobras deve começar finalmente na terça-feira. A pressão para que a comissão fosse instalada aumentou depois de uma denúncia do jornal Estado de São Paulo. A fundação José Sarney foi acusada de desviar dinheiro de patrocínio da Petrobras. O presidente do Senado disse hoje em plenário que não tem qualquer responsabilidade administrativa sobre o museu que fundou. O museu do presidente do Senado foi instalado num prédio histórico do centro de São Luís, doado pelo governo do Estado para a fundação José Sarney. Em 2005, a Petrobras repassou 1 milhão e 300 mil reais para a digitalização de documentos do acervo. Mas segundo o jornal Estado de São Paulo, pelo menos 500 mil reais foram parar em contas de empresas fantasmas e uma parte foi destinada a empresas do grupo do presidente do Senado. No Congresso, a denúncia do desvio caiu como uma bomba. No plenário quase vazio, as críticas que haviam arrefecido hoje voltaram com todo vigor. Está faltando credibilidade hoje na direção do Senado. Sarney, que intermediou a liberação dos recursos, disse que a culpa é do administrador do museu dele. Eu não tenho nenhuma responsabilidade administrativa naquela fundação. Essa prestação de contas já foi encaminhada ao Ministério da Cultura e compete ao Tribunal de Contas, com qualquer irregularidade, à atribuição de julgá-lo. A Petrobras afirmou que a fiscalização cabe ao Ministério da Cultura. O senador Aluísio Mercadante explicou por quê. A Petrobras disponibiliza recursos para seres históricos e para monumentos históricos. E a prestação de contas da lei banheira se faz junto ao Ministério da Cultura. Portanto, eu não vejo, inicialmente, pelo menos para as informações, porque nós temos uma relação direta nessa decisão. Apesar da enxurrada de críticas de que vem sendo alvo, o senador José Sarney conseguiu um acordo para acabar com o impasse que havia entre governo e oposição em torno da instalação da CPI da Petrobras. A CPI vai ser instalada na próxima terça-feira, às três horas da tarde. Em compensação, a oposição desiste da relatoria da CPI das ONGs e de instalar uma outra para investigar o DENIT. O acordo aconteceu depois que Sarney determinou que a CPI se reunisse por qualquer quórum, o que acabava na prática com as manobras de obstrução do governo. Agora, a briga vai ser pelos dois cargos de comando, a relatoria e a presidência. A base do governo está unida, não vai admitir agressões e ninguém vai ganhar no grito. As denúncias contra José Sarney que não dão trégua e a crise no Senado. Veja no comentário de Fernando Mitri. Novas denúncias envolvendo o presidente do Senado José Sarney estão a caminho a galope. Já são 13 até agora, com uma espécie de denominador comum, que é a confusão ali na fronteira que separa o público do privado, ou deveria separar. É bem à sombra do Estado que essas ações se desenvolvem, aparecendo netos, sobrinhos, mordomos, desvios. Com variações aqui e ali, o que se vê no geral é a prática de uma triste marca da política brasileira, que os teóricos tratam como patrimonialismo, isto é, a arte de tirar proveito privado do que deveria ser público. Este é o carimbo claro que marca os conteúdos dos 13 capítulos desta história. Outros virão, mas um capítulo muito adequado, poderia ser o último deles, seria o afastamento do personagem.